Pessoal, 275 mil no Bessa, esse apartamento aqui a uma rua da praia, 52 metros aproximadamente. Aqui o janelão, uma varanda, cozinha e são dois quartos no banheiro social, certo? Entrega para março do ano que vem, já está bem adiantada a obra. Aqui a suíte e com a vista dessa, olha a vista. E aqui tem um terreno do lado, logicamente podem construir, mas não comporta um prédio alto, então muito provavelmente uma boa parte dessa vista vai ser mantida até por conta dos recursos.